Ué, Romão! Caiu da cama hoje, hein? É, rapaz. Vem cá. Pensei que você ainda ia estar de molho hoje. Precisa mais de um mestre de carlinhos pra me derrubar, viu? Já tô bom de novo. Vou te dar uma ajuda aqui. Até agora não entendi qual era daquele cara, sabe? Mas valeu como treino, viu? Agora eu tô louco pra começar as minhas aulas de boxe tailandês. Ô, Romão, vem cá. Você falou com o Léo ontem? Com o Léo não, por quê? Cara, ele tá arrasadão. A Tainá deixou ele e foi pra Londres. Ah, corta essa, Dado. Tem os dois se adoram lá. Tô te falando, cara. É verdade. Ela abandonou o Léo. Que que é? Ela pirou? Ele tá arrasadão. Pô, é pra tá, né? Ele não saberia o que fazer no lugar dele, não. Nenhum. Só espero que ele não saia fazendo besteira por aí. Às vezes as pessoas reagem assim. Só que eu tô em outra. Eu sei exatamente o que que eu vou fazer. Eu acabei de pedir demissão. Pediu demissão? É. Qual é, cara? A Tainá me ligou ontem à noite. A gente tá morrendo de saudade um do outro. Pra falar a verdade, foi uma choradeira internacional. Por que você não pediu pra ela voltar? Que eu não quero que ela volte, irmão. Eu acho sensato isso. Eu já decidi. Eu vou pra Londres também. Ih, o cara tá desequilibrado. Vem cá, Léo. Você não acha que é muito cedo pra tomar uma decisão tão importante assim, de cabeça quente? Olha, Léo. O Dado tem razão. Você pedir demissão, ir pra Londres, isso daí é precipitação, cara. Não, não. Isso é paixão. Paixão da boa, cara. No fundo, cara, a Tainá foi pra Londres me amando. Só que ela se tocou disso quando chegou lá. Aqui no Brasil, a gente ficava que nem gato e rato. Nenhum dos dois cedia um centímetro pro outro. Você acha que lá vai ser diferente, Léo? Claro, Dado. Eu tenho certeza disso. Eu sei que vocês devem estar achando estranho. Mas tem lances na vida da gente que só a gente mesmo consegue analisar. E pra falar a verdade, eu acho que a Tainá tava muito certa em várias coisas. Tá, tudo bem, mas e pra Londres? Eu fui muito egoísta, Dado. A Tainá queria crescer, evoluir pra uma relação mais madura, adulta. Eu não enxerguei isso. Ela não aguentou mais e foi embora. E você vai correndo atrás dela, né? Correndo, aliás, voando. Olha, ó, morar em outro país é muito complicado. Não vai ser moleza não, hein? Eu sei. Eu sei, só que minha família tá me apoiando. E o pai dela, que mora em Londres, também vai dar uma força pra gente. Afinal, se minha felicidade tá lá, vou ficar aqui fazendo o quê? Bom, mas viver as custas dos pais não é uma boa, né, Léo? Não, Cande. O pai da Tainá tem milhões de contatos lá em Londres. Ele vai arrumar um emprego pra mim. Bom, tomara que não seja de garçom nem de faxineiro. Porque aqui você tem uma profissão, né, meu filho? Não é bom ficar trocando o certo pelo duvidoso. Não, Cande, não. O grande lance é que lá em Londres eu vou trabalhar na minha profissão. Como é que você tem tanta certeza disso? Magal, o melhor amigo do pai da Tainá em Londres, ele tem um escritório de desenho industrial. Ele topou me arrumar um estágio remunerado. Que máximo! Que máximo! Depois de uma longa temporada no reino das trevas, finalmente você sacou que o seu anjinho da guarda tá lá de plantão marcando expediente integral, né? É verdade, espero que eu não tire férias tão cedo, né? Ai, trabalhar na Inglaterra... Uau! Como é que vocês não pensaram nisso antes, né? Ah, não sei, Magá. Eu acho que é a crise que faz a gente buscar novas soluções, né? Faz a gente crescer. É... E o crescimento só acaba quando a gente morre. Mesmo assim, ainda ficam os filhos. Eu vi isso num filme. Mas vem cá, por falar em filhos... E a Tainá? Ela continua firme e forte na ideia... Aquela campanha da maternidade já? Olha, Magá, como você foi a única que lembrou disso, você vai ser a única a saber o meu maior segredo. Você te conta bem baixinho. Conta! Conta logo! Você quer me matar de curiosidade? É isso, né? A Tainá tá grávida, Magali! Ela descobriu lá em Londres. Esse que é o maior motivo da reviravolta toda. Gente, eu vou ter um sobre inglês? Aham. Que luxo! Atenção, galera da Malhação. A última novidade. A Tainá tá grávida, o Léo vai ser papai. Vocês vão ser felizes pra sempre. Vão morar em Londres. Ai, falei... E a gente tem que comemorar!